Olá, meus amores! Nós vemos um vídeo para o nosso canal. Curto com você! Beijo! Olha só a diferença do tecido, tá vendo? O quanto que ele é fininho e a diferença desse daqui, ó. Não dá aquela segurança para as mamães que estão amamentando, assim como eu, sabem que nessa fase a gente precisa sustentar ele nessa fase da amamentação. Dois, tem na cor preta e na cor breje. Isso aqui, enquanto vocês estão usando para amamentar, ó, isso aqui tá ajudando muito, gente, muito. O seio de vocês tá dando um conforto, tá ajudando a... ...de uma segurança, gente, precisa de um conforto. E olha só, esse daqui, gente, ele é com bojo, tá vendo? É de amamentação esse sutiã, por incrível que pareça, olha só. Olha a alça desse sutiã, gente. Como ele é super reforçado. Gente, vocês sabem que eu só indico coisa boa, só indico para vocês o que eu realmente uso. E barbicar eu já uso há muito tempo. Já usava, né, as cintas modeladoras, os sutiãs. E agora eu estou nessa fase da maternidade com os sutiãs de amamentação. Fora esses daí que eu mostrei para vocês, que tem bojo. Tem um também que é sem bojo, inclusive é esse aqui que eu tô usando, que ele é maravilhoso, tá? Super confortável, muito fácil para vocês poderem dar mamar para o bebê. Tem também as calcinhas, né, que são aquelas calcinhas altas, que ajudam o corpo a voltar ao normal. Tanto para quem fez cesárea ou para quem fez parto normal também. E o que eu quero falar para vocês é que tá rolando uma promoção de um termocard. Na compra de uma cinta modeladora em dos sutiãs, vocês ganham na hora, tá? E ele é um composto natural que ele ajuda a desinchar, ele ajuda na ansiedade, no combate à celulite. E ele melhora a vontade de comer doce. O melhor de tudo é que envia para todo o Brasil. Então entra lá no Instagram, não perde tempo, tá bom? Para vocês adquirirem os produtos de vocês. Tem vários resultados de antes e depois lá no Instagram para vocês conferirem, tá? Tem amigas minhas também que usam e amam, indicam muito. E fora o atendimento dela que é excelente, ela é uma pessoa maravilhosa, tá? Vale muito a pena, gente. Os produtos são de ótima qualidade, tá?